Se aqui eu aviso. Tá bom, obrigada. Estamos ao vivo. Boa noite a todos e todas. É com imensa alegria que o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais recebe mais uma vez a competentíssima professora Suzana Aires de Souza, uma mulher inspiradora e uma grande mestre de todos nós. Antes de passar a palavra para a professora Ana Carolina, para a apresentação formal da professora Suzana, eu gostaria, na condição de coordenadora nacional dos grupos de estudos avançados, de lembrá-los que as inscrições ainda estão abertas e que nós teremos, assim como aconteceu no ano passado, dois modelos de grupos de estudos. Os grupos estaduais, que são coordenados diretamente por cada estado da federação e que têm temas variadíssimos como objeto de estudo. Eles vão estudar leis de execução penal, processo penal, tribunal do júri, direito penal econômico e muitos outros temas interessantíssimos, com a novidade de que, apesar de serem grupos regionais e estaduais, 30% das vagas desses grupos podem ser preenchidas por alunos e alunas de outros estados. Então, fica o convite para os grupos estaduais e fica também um convite para que vocês participem dos dois grupos nacionais. Um é este, que vai estudar direito penal e compliance, e o outro que vai estudar crimes eleitorais e processo penal eleitoral. O que é muito oportuno, nós estamos renovando esse grupo de estudos porque estamos em ano de eleição e, sem dúvida nenhuma, não faltarão assuntos para serem discutidos. Então, como eu disse, as inscrições ainda estão abertas e fica o convite para que todos vocês participem. A Ana Carolina agora, então, vai apresentar a professora e vamos dar sequência à nossa aula aberta. Boa tarde a todos. Nós temos a alegria de iniciar esse grupo de estudos avançados com uma configuração bastante internacional. Antes de apresentar, precisamente, a professora Suzana, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a importância do compliance e do nosso grupo de estudos nesse momento. Ainda é um tema como nós ainda não temos implementado com estabilidade a responsabilidade penal da pessoa jurídica no Brasil, para todos os crimes. Às vezes, temos a impressão no Brasil de que o compliance ainda é uma opção formal, uma opção das grandes empresas. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção, e esse é um objetivo desse grupo de estudos, é trazer as pessoas para o cotidiano das possibilidades de prevenção, do uso do direito para prevenção dentro das empresas. E, especialmente, destacar que o compliance não tem somente uma função de prevenir riscos na empresa, é claro que essa é a principal função, mas ele também tem outros aspectos secundários, que são de valorização, inclusive das cotações da empresa no mercado de valores, no caso de prevenção de riscos ambientais e condutas éticas, de governança, a reputação, os riscos reputacionais da empresa, e a própria organização dentro da empresa, no sentido de incorporar, dentro da prevenção de riscos penais, outras questões que são transversais, como diversidade de gênero, inclusão, a coordenação com critérios de direito penal internacional, porque temos, especialmente nas empresas que atuam a nível internacional, um fator internacional importante para ser compaginado dentro do Brasil, lei geral de proteção de dados, então todas essas são questões que vão se somando à prevenção penal dentro da empresa e vai fazendo com que o mundo do compliance seja muito dinâmico e seja também muito complexo em alguns pontos, por isso, como penalistas, eu acredito que nós temos bastante a acrescentar para esse mundo que é muito técnico, que está às vezes muito enfocado dentro do direito comercial, do direito mercantil, e por isso que eu acredito que é um âmbito que vai crescer muitíssimo a partir, enfim, no futuro, não só como já vem crescendo nesse momento. E minha alegria é tremenda de apresentar a professora Suzana Aires de Souza, porque muito do que eu estudei até hoje, eu estudei pelos seus livros, pelos seus textos. A professora Suzana é autora de livros sobre os crimes fiscais, responsabilidade sobre o produto, que são esses temas nucleares da parte especial do direito penal de responsabilidade da empresa. Ela, como todos sabem, é professora da Universidade de Coimbra, e ela também é fellow de uma prestigiosa universidade americana da Wharton, da Universidade da Pensilvânia, é colaboradora tradicional e amiga próxima do IBCCrim há muitos anos, e entre os textos que a professora Suzana publicou recentemente, eu gostaria muito de destacar essa vertente que a professora tem se aprofundado na questão da responsabilidade penal das pessoas jurídicas, a responsabilidade de empresas, os deveres de diligência de vida, e essas questões mais modernas do uso da inteligência artificial no setor econômico, juntando também com a parte específica de estudo da autoria e participação nos crimes de empresa. Então, a professora Suzana nos oferece um pacote completo do que é mais complexo na estudo da parte geral do direito penal e compliance, com esse aspecto mais moderno que é tão necessário para o compliance na aproximação com a tecnologia. Então, professora Suzana, mais uma vez, em nome de todas, já gostaria de reforçar o nosso agradecimento, e eu passo a palavra à senhora e, novamente, muito feliz de contar com a sua presença aqui, acredito que é um início muito, muito prestigioso para o nosso singelo grupo de estudos aqui no IBCCrim. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu aqui agradeço profundamente as palavras tão gentis que foram usadas para me apresentar e que são excessivas, claramente excessivas. Muito boa tarde a todos e a todas. É um gosto estar aqui, estar com o IBCCrim, fazendo as contas. Creio que a primeira vez que colaborei com o IBCCrim foi em 2005, portanto já, de facto, passaram vários anos, desde essa primeira vez que fui ao Brasil colaborar num evento, num curso organizado em conjunto pela IBCCrim e pelo Instituto de Direito Penal Económico da Universidade de Coimbra. E, portanto, é sempre com muito gosto que participo em eventos e em atividades organizadas pela IBCCrim. Permita-me que agradeça o convite para estar aqui, na pessoa das coordenadoras deste grupo de estudos, a doutora Débora Mota, a doutora Ana Carolina Oliveira, a doutora Cláudia Barrilari. A todas, muito obrigada por me convidarem e por me terem aqui neste fim de tarde. Eu vou seguir... O título desta minha intervenção foi sugerido pela coordenação deste grupo de estudos e foi por mim vivamente acolhido e talvez começasse esta minha exposição seguindo precisamente a estrutura do título que me foi sugerido. Começando com uma breve reflexão sobre o que é a era da compliance, uma vez que fazia parte do título, e como chegámos aqui, a esta era da compliance. Num segundo momento gostava de abordar o impacto da compliance no direito penal, portanto a segunda parte do título. De facto nós estamos perante uma figura que se expandiu enormemente nos últimos anos e eu diria até que assumiu diferentes faces, diferentes facetas, com diferentes e diversos efeitos na teoria do crime, na sanção penal e no processo penal. E eu, nesse segundo momento, para tornar também as coisas um pouco mais concretas, como dizia a Ana Carolina, irei dar alguns exemplos para mostrar estas diferentes faces dos programas de compliance, irei dar alguns exemplos com recurso a alguns ordenamentos jurídicos para percebermos exatamente quais são os efeitos que os programas de compliance podem ter no plano penal e, portanto, a tal ligação do compliance com o direito penal. Finalmente, num terceiro momento, foi assim que estruturei esta minha exposição, num terceiro momento, ou talvez mais provocatório, e que poderá eventualmente servir de rampa para eventuais perguntas ou questões que queiram abordar, nesse terceiro momento procurarei fazer uma análise crítica comparando a ideia, comparando aquilo que queríamos que o compliance fosse com aquilo que realmente temos. Ou seja, entre aquilo que eu... Fazer um bocadinho de reflexão crítica entre aquilo que o compliance devia ser e o papel que realmente está a desempenhar na justiça criminal e na responsabilização das empresas e dos administradores das empresas. Portanto, tentar também refletir criticamente sobre esta ligação entre compliance e direito penal. E, portanto, estruturei assim esta minha exposição nestas três, digamos assim, partes. A era da compliance, compliance e direito penal. E, como dizia a Ana Carolina, a tal ideia de compliance ligada à cultura empresarial pautada por uma ética empresarial, é daí que vem a nossa ideia de compliance. Se realmente estamos aí, ou estaremos a evoluir para outro sítio menos bom do ponto de vista ético. Portanto, fazer uma reflexão crítica sobre isso. E, começando então pelo primeiro ponto, de facto, nós verificamos hoje uma enorme amplitude dos efeitos jurídicos reconhecidos aos programas de compliance. E esta expansão também legitima, creio eu, algumas inquietações quanto à tal função ética primária que se reconhece aos programas de compliance. Estaremos, de facto, hoje a apostar em programas de compliance que procuram reafirmar essa ética empresarial ou, já levantando um bocadinho o véu, estaremos antes a falar de uma estratégia avançada de defesa criminal das empresas e dos seus administradores. Para responder a isto, nós precisamos, de facto, de compreender qual é o propósito, qual é a finalidade dos programas de cumprimento normativo ou de integridade empresarial. Só percebendo qual era a finalidade ou qual é a finalidade que é adestrita aos programas de cumprimento é que nós poderemos saber se estamos a percorrer o bom caminho ou se estamos eventualmente a usar os programas de compliance para outro fim. e começaria por, enfim, referir aquilo como parece ser uma evidência, mas que nem sempre temos presente essa evidência. Que, e a evidência é esta, a expansão dos programas de compliance ou da ideia de compliance é resultável de uma certa evolução econômica, de uma certa evolução legal e também de um certo contexto político. porque é que eu quero dizer com isto? De uma evolução econômica que é aquela que coloca as empresas, as grandes empresas como os principais atores de um mundo econômico globalizado, sem fronteiras e de base essencialmente privada, de iniciativa privada. Disse eu, é resultado de uma evolução econômica, de uma de um certo de uma certa evolução legal ou jurídica, então qual é a tal evolução legal ou jurídica? No discurso jurídico começamos a assistir sobretudo a partir da década de 70 do século 20 a um discurso de base político-criminal e a uma narrativa criminológica que coloca em evidência a empresa como agente criminoso ou como meio para a realização de crimes de natureza económica brancamento de capitais por exemplo um tema que é bem próximo de algumas das pessoas que estão aqui e portanto de facto nós começamos a ouvir sobretudo muito por influência dos criminólogos norte-americanos a ideia do corporate crime a ideia do white collar crime e a necessidade de responsabilizar as empresas e aqueles que as governam de alguma forma seja através do direito civil seja através do direito administrativo ou mesmo penalmente portanto há também esta evolução no mundo jurídico no mundo económico no mundo jurídico e dizia eu e no domínio político no mundo político porquê? porque também começamos reparem nós estamos num contexto em e num modelo político em que o Estado opta por uma atitude passiva do ponto de vista económico uma atitude não intervencionista mas e portanto uma atitude dito de uma forma muito simples simplista e peço desculpa por isso mas gostava mais de passar a ideia do que socorrer-me aqui de termos tecnicamente mais difíceis de compreender mas um Estado regulador não é? um Estado que se limita a dar orientações para a economia e se demite de uma determinada função de produção de bens públicos já não é o Estado que produz os bens públicos mas é o Estado que no fundo regula orienta a produção desses bens sem se intermeter de forma direta na atividade empresarial é aos privados que cabe satisfazer as necessidades e portanto nós começamos a assistir a uma se quiserem um desaparecimento de um Estado interventivo na economia o setor empresarial do Estado começa a diminuir a privatização das empresas e portanto há aqui também do ponto de vista do domínio político um contexto que favorece esta expansão dos programas de compliance no contexto económico no contexto jurídico e o contexto político e por isso mesmo é compreensível que mesmo antes da década de 90 nós achamos que o compliance é uma coisa recente mas não é tão recente assim antes da década de 90 começam a surgir formas e depois já vou explicar porque é que eu estou a dizer aqui porque é que eu estou a tomar como marco a década de 90 do ponto de vista histórico há de facto algo que acontece isso aqui nesta década de 90 que constitui uma base essencial para o desenvolvimento dos programas de compliance mas mesmo antes dessa década já existiam formas de regulação da própria atividade empresarial que procuravam prevenir determinado tipo de criminalidade económica associada à atividade empresarial como por exemplo o abuso de concorrência a manipulação da informação de mercado como já foi dito a corrupção e portanto formas de autorregulação regulada na expressão que todos conhecemos hoje e portanto é compreensível que logo no início da década de 90 nos Estados Unidos surja um documento as chamadas Federal Sentencing Guidelines que vem reconhecer um efeito atenuante aos programas de compliance que a empresa tenha um efeito atenuante do que? Da sanção que seja aplicável à pessoa jurídica portanto as Federal Sentence Guidelines que é um documento emitido pela Sentencing Commission norte-americana e cuja principal finalidade foi a de harmonizar criar Guidelines portanto orientações para as penas aplicáveis no contexto dos crimes federais às pessoas jurídicas às chamadas Organizational Offenders onde se incluem as empresas e portanto havia necessidade de criar critérios de harmonização por forma que os juízes no fundo aplicassem as mesmas regras quando condenam pessoas jurídicas e portanto é essa a finalidade deste documento e claro estávamos num contexto histórico político que favorecia o chamado Good Corporate Citizen vamos lá ver a boa cidadã a empresa boa cidadã procurando traduzir literalmente para português e portanto neste contexto do Good Corporate Citizen os programas de compliance passam a ser um sinal de que a empresa é de facto uma boa cidadã porque até se preocupou em criar um programa de cumprimento do direito e a existência de um programa deste tipo tem de ser ponderada é um critério de determinação da pena é um fator mitigante da pena tem um efeito atenuante a expressão correta em inglês serão sentence credit portanto dá um crédito positivo a prévia existência de um programa de compliance para além disso para além da prévia existência de um programa de compliance ser um fator mitigador da pena aplicável à pessoa coletiva também se valoriza a colaboração da corporation da empresa com a investigação criminal e portanto estes nesta altura na década de 90 nos Estados Unidos dá-se uma enorme importância aos programas de compliance o efeito jurídico da chamada compliance ex-ante o que é que é compliance ex-ante a existência de um programa de compliance prévio à prática do crime portanto o efeito jurídico da compliance ex-ante era a de diminuir a pena ser um fator de medida neste caso da culpa é assim que é ponderado o programa de compliance o fator de medida da culpa o que não deixa de ser interessante eu tinha prometido que não ia entrar aqui em grandes questões dogmáticas ou doutrinárias mas de facto se os Estados Unidos foi um dos ordenamentos jurídicos que há mais de 100 anos reconhecem a responsabilidade da pessoa jurídica mas num modelo vicarial isto é um modelo em que a pessoa coletiva empresa a pessoa jurídica responde por um facto praticado por um terceiro que pode ser um seu trabalhador pode ser um seu administrador no entanto não deixa de ser interessante que há aqui uma contradição porque o programa de compliance é um fator de medida da culpa quando na verdade a culpa é de um terceiro pessoa individual e não da própria empresa não deixa de ser interessante que num sistema em que a responsabilização da pessoa jurídica é baseada na culpa da pessoa individual os programas de compliance sejam introduzidos como um fator de mitigação da culpa da pessoa coletiva portanto parece haver aqui uma contradição entre a culpa do facto da pessoa coletiva e depois a forma como se afere a culpa na determinação da pena da pessoa jurídica é um dos muitos desvios que o sistema norte-americano tem muitas vezes influenciado por uma certa ideia do carrot and stick approach inerente a estes programas de compliance mas voltaremos aqui mais à frente portanto para já queria só sublinhar que o programa de compliance originariamente é pensado como um fator de mitigação da culpa e da pena da pessoa jurídica é assim como disse neste documento de 1900 da década de 90 acontece porém dá-se aqui um outro ponto muito interessante há nos Estados Unidos e depois já vamos ver como é que foi nos ordenamentos jurídicos mas nos Estados Unidos há de facto aqui um desenvolvimento enorme dos programas de compliance e os programas de compliance e a forma como se pune a pessoa jurídica foram objeto de vários documentos e de várias orientações há inclusive em 2004 uma revisão destas organizational guidelines e é uma revisão muito imbuída do tal good corporate citizen e portanto vem premiar as empresas que tenham programas de compliance efetivos e que colaborem de forma responsável com as com as instituições responsáveis por investigar os crimes e de facto o que começamos a assistir é uma outro ponto muito importante é uma passagem de do momento processual em que se valoram os programas de compliance eu tinha há pouco dito que os programas de compliance eram um fator que atenuava a pena da pessoa jurídica e portanto era um fator que era ponderado por quem? Pelo juiz mas aquilo que nós começamos a verificar nos Estados Unidos é que a valoração do programa de compliance depressa passa para fases processuais prévias e portanto passa das mãos do juiz para as mãos da public prosecution ou seja para as mãos do ministério público muito por influência das chamadas prosecutorial guidelines em que se transfere como digo das mãos do juiz para o ministério público para as entidades reguladoras e para as entidades supervisoras a forma como se vai valorar a prévia existência de um programa de compliance é muito importante aqui por exemplo em 2003 claro na sequência do caso Anderson da Arthur Anderson eu também não tenho eu sei que estou aqui a trazer muita informação espero que ela esteja a ser minimamente compreensível mas a Arthur Anderson foi uma empresa que fazia auditoria por exemplo em empresas como Enron e que enfrenta um processo criminal por vários crimes desde a obstrução de justiça até ao facto de destruir documentos que eram essenciais em vários processos criminais e que enfrenta um processo penal ou seja não goza de uma negociação com o Ministério Público o Ministério Público opta por acusar esta empresa e a empresa acaba por faz aos custos do processo penal que tem que enfrentar acaba por quebrar acaba por falir e aliás até se fizerem uma pesquisa online vão encontrar os trabalhadores da empresa com cartazes a dizer eu sou Arthur Henderson porque no fundo quem enfrentava as consequências daquele processo eram também os trabalhadores que ficavam sem emprego e que portanto sofriam as consequências os danos laterais do processo penal e muito por efeito deste caso que aliás até precisamente fala-se num chamado efeito Arthur Henderson há um memorando que é que sai nesta altura que é pensado e que recebe o nome do procurador-geral adjunto Larry Thompson e portanto fica conhecido como o Thompson memorando que estabelecia que em caso de cooperação e de colaboração voluntária através por exemplo da apresentação de informações sobre o crime quem cometeu o crime como é que o crime aconteceu podia ser concedida à empresa o próprio Ministério Público numa fase processual prévia podia conceder à empresa uma amnistia ou seja poder ser considerada uma solução de pre-trial diversion a empresa ser divertida no sentido de sair do processo penal e portanto neste memorando ao abrigo temos de ter presente que estamos a falar de um processo penal que é baseado num princípio de oportunidade quanto à promoção do processo penal por contraposição a sistemas em que vale o princípio da legalidade na promoção do processo penal isto é havendo indícios de que um crime foi cometido é obrigatório é mandatório ao Ministério Público abrir inquérito e avançar com o inquérito acusar ou denunciar consoante estejamos em Portugal ou no Brasil as expressões técnicas são diferentes mas portanto o princípio da legalidade na promoção do processo penal significa que o Ministério Público não é livre de decidir se avança com o processo ou não enquanto num sistema de oportunidade o Ministério Público tem essa discricionariedade quanto a continuar com o processo penal ou não e portanto tenham em mente de que estamos a falar de um sistema processual baseado numa ideia de oportunidade e portanto o que aqui se vem dizer é que se a empresa colaborar com o Ministério Público então se trouxer prova nós estamos muito habituados a ouvir falar de colaboração premiada das pessoas individuais mas o que aqui está é uma colaboração premiada da pessoa jurídica ou seja se a pessoa jurídica trouxer prova do crime e de quem foram os seus autores pode beneficiar de uma de um acordo de uma amnistia ser divertida do processo penal e portanto estamos aqui na base daquilo que são os acordos prejudiciais baseados na colaboração da empresa ora bem entre os vários argumentos que naturalmente sustentam estas soluções de diversão temos justamente o facto de o processo penal ter um dano como também se dizia há pouco na apresentação ter um dano reputacional tão grave que tem consequências nocivas para todos aqueles que colaboram fazem parte da empresa e que dependem da empresa financeiramente e economicamente e portanto este efeito negativo ligado ao processo penal ficaria então conhecido como o Anderson efeito na sequência da falência da Arthur Anderson após enfrentar o tal julgamento criminal e aliás depois em decisão superior acaba até por ser anulada por ser revertida a decisão de condenação da empresa que tinha sido proferida num primeiro momento e porquê que eu estou aqui a fazer esta contextualização e esta evolução e se calhar já me alonguei demais a propósito do surgimento dos programas de compliance porque há de facto aqui uma mutação que é de enorme importância nós passamos de o programa de compliance deixa de ser concebido como um fator que atua ao nível da pena da pessoa jurídica e passa a ser uma condição de negociação do próprio processo penal da pessoa jurídica isto é uma mudança muito relevante e portanto o prémio aumentou o prémio deixa de ser a atenuação da pena e passa a ser muito mais do que isso passa a ser a possibilidade de o processo penal terminar e talvez isto tenha permita de alguma forma explicar pelo menos parcialmente o grande sucesso dos programas de compliance e o mercado dos programas de compliance portanto não é apenas os programas de compliance não se explicam e a sua expansão não se explicam apenas por uma mudança de cultura as empresas passaram a ser good corporate citizens não é só isto e se calhar não é essencialmente isto mas o prémio é que se tornou mais apetecível o prémio é a possibilidade de poder pôr fim ao processo e não tardaria até que as grandes empresas investissem milhares e milhares na implementação de programas de compliance também não tardaria é que os programas de compliance se tornassem transversais às diversas áreas de atuação das empresas privadas desde o setor bancário desde as novas tecnologias e inclusive alcançassem o setor público não é? a public compliance no contexto do Estado e portanto a propagação da ideia de compliance ultrapassou fronteiras ultrapassou o setor público o setor privado e sai dos Estados Unidos e chega a vários continentes se pararmos para refletir vemos que esta expansão e este alargamento do compliance fez-se sentir de forma muito intensa na responsabilidade criminal das pessoas jurídicas e dos administradores das empresas das pessoas singulares que governam as empresas mas os efeitos jurídicos e agora passando para o tal segundo ponto a ligação entre compliance e o direito penal os efeitos jurídicos que são reconhecidos aos programas de compliance vão hoje muito além da atenuação da pena ou da sanção e de facto também é muito interessante não sei se já repararam com certeza já repararam nisto mas também o discurso de compliance sofreu uma enorme influência do direito penal nós falamos em investigações internas em denúncia do crime em recolha de prova tudo isto no contexto de compliance ora tudo isto é terminologia própria do processo penal e do direito penal portanto há uma certa criminalização do compliance não é só nós falamos muitas vezes do compliance criminal mas também há o inverso também há o compliance foi buscar muitas coisas do próprio direito penal e transforma-se até num policiamento e num processo privado e por isso é que mais do que criminal compliance hoje há alguns autores americanos por exemplo um texto muito interessante que encontram disponível online de um professor norte-americano chamado Todd Hawke que é precisamente sobre a criminalization of compliance a criminalização do compliance e a ideia de um compliance muito agressivo de que já iremos falar em seguida ora bem então onde é que estamos qual é a ligação que se estabelece hoje na maioria dos ordenamentos jurídicos entre compliance e responsabilidade penal e direito penal a expansão do compliance eu estou aqui a hesitar que é uma hesitação sempre muito frequente se se diz do ou da compliance não há resposta certa porque compliance é uma palavra norte-americana que não tem género e portanto nós sempre que estamos aqui a dizer do ou da na verdade ninguém comete nenhum erro se disser do ou se disser da acho eu enfim mas portanto já se dissermos por isso é que se torna muito mais simples dizer os programas de compliance porque aí já estamos a qualificar os programas não é? e portanto a expansão do compliance neste terreno jurídico-penal é hoje obviamente inegável os efeitos de compliance vão para além do tal mitigation factor de que lhes falava há pouco afetam a teoria do crime a teoria da infração penal afetam a pena e afetam um processo da pessoa jurídica e daqueles que governam a pessoa jurídica e para que isto seja mais concreto possível como dizia no princípio vou dar exemplos exemplos de ordenamentos jurídicos que mostram como de facto ainda no outro dia dizia aos meus alunos que eu não conheço outra figura no contexto do direito penal e do processo penal mas sobretudo do direito penal que tenha tantas qualificações como compliance porque o compliance pode ser um fator de exclusão da responsabilidade da pessoa jurídica pode ser um fator de mitigação da pena pode ser uma condição de negociação do processo penal portanto de facto compliance no contexto penal tem muitas e diferentes fases e a minha ideia é então mostrar-lhes como a figura do compliance ganhou estas distintas faces no plano criminal desde delimitação do risco proibido a causa de extinção de responsabilidade criminal a pena aplicável à pessoa jurídica a condição de negociação do processo penal tudo isto o compliance pode ser e portanto eu não conheço nenhuma outra figura que possa ter tanta relevância no direito e no processo penal então ao nível do facto ao nível da teoria da infração penal em alguns ordenamentos jurídicos há de facto atribui-se aos programas de compliance o efeito jurídico de excluir a imputação do facto à pessoa jurídica portanto excluir a responsabilidade penal da pessoa jurídica ou seja o programa de compliance constitui uma manifestação de que a pessoa jurídica está comprometida com o direito e portanto faz prova de que a empresa tudo fez para no desenvolvimento da sua atividade comercial cumprir o direito e como tal não tem não tem culpa não tem responsabilidade no crime que foi cometido a empresa tinha tinha-se organizado devidamente através de um programa de compliance e portanto o programa serve para que a empresa se forme forme os seus trabalhadores os seus dirigentes os seus colaboradores todos aqueles com elas se relacionam nesta ideia de cultura de cumprimento do direito é muito interessante lá estou eu a ir outra vez até à teoria do direito eu não vou entrar aqui em grandes considerações teóricas mas é interessante nesta perspetiva em que se procura através do programa de compliance trazer o direito à empresa e àqueles que colaboram com a empresa é interessante ver que a culpa da pessoa jurídica se aproxima aqui o parâmetro para aferir da culpa da pessoa jurídica é uma é muito próximo da culpabilidade pela não formação da personalidade que era uma teoria que nós falamos a propósito da culpa das pessoas singulares a culpa pela não formação da personalidade não é muito vulgar desenvolver-se isto no contexto da pessoa jurídica mas há de facto aqui uma aproximação a este critério jurídico da culpa pela da culpabilidade pela não formação da personalidade o que é mais comum sim e isso aparece muitas vezes nos textos teóricos a ideia da culpa por defeito de organização que já vem deste Klaus Tidman e portanto o programa de compliance serve para a empresa provar que não há nenhuma culpa sua não há nenhum defeito na sua organização a empresa organizou-se devidamente no sentido de prevenir a prática de crimes e portanto num contexto em que a empresa consegue provar através da implementação de um programa de compliance que não existia um defeito de organização exclui-se eventualmente a sua culpa exclui-se a sua responsabilidade e portanto a devida organização no sentido de prevenir a prática de infrações que é documentada se quiserem pelo programa de compliance no fundo tem por efeito excluir a responsabilidade da pessoa jurídica um exemplo próximo não é bem não é exatamente assim mas um exemplo próximo do que acabei de dizer ou pelo menos deste efeito de excluir a responsabilidade da pessoa jurídica é o que podemos encontrar no código penal espanhol no artigo 31 bis quando se exclui a responsabilidade da pessoa jurídica mediante a verificação de determinadas condições se mais ou menos isto vou dizer de cor se o órgão de administração tiver adotado e executado com eficácia antes da comissão do delito um modelo de organização um modelo de gestão onde se incluem medidas de vigilância e de controlo idóneas a prevenir a prática do crime e portanto se assim for a empresa é excluída de responsabilidade respondem eventualmente as pessoas singulares ligadas à prática daquele crime este artigo 31 bis é fortemente muito fortemente quase é quase cópia literal do decreto legislativo de 8 de junho de 2001 de Itália que prevê uma responsabilidade de pessoa jurídica é muito discutido em Itália se é uma responsabilidade penal se é uma responsabilidade administrativa se é uma responsabilidade mista mas de facto este decreto legislativo de 8 de julho de 2001 que salva erro no artigo 6 prevê uma cláusula muito parecida àquela que está no código penal espanhol e que exclui a imputação do facto da pessoa coletiva podemos discutir se é uma imputação objetiva ou se é uma imputação subjetiva enfim mas não vamos entrar agora aqui exclui a imputação do facto da pessoa coletiva se ela se tiver organizada devidamente no sentido de evitar a prática de crimes e uma das formas de provar que se organizou devidamente no sentido de evitar a prática de crimes é através da criação de mecanismos de compliance e portanto aqui têm um exemplo em que um dos efeitos que pode reconhecer -se a um programa efetivo de compliance é o da não imputação do facto à pessoa jurídica e a consequente exclusão da sua responsabilidade criminal ou administrativa por exemplo no caso de Itália para os autos considerem que é uma responsabilidade administrativa portanto no fundo a ideia é aquele facto não é da pessoa jurídica e portanto a pessoa jurídica não responde por ele eu devo dizer que nós talvez já devesse ter feito esta nota previamente nós eu sei conheço razoavelmente o ordenamento jurídico brasileiro nesta matéria e sei que no Brasil não há responsabilidade penal da pessoa jurídica geral apenas por crimes ambientais na lei dos crimes ambientais aliás até dos poucos ordenamentos jurídicos onde se prevê responsabilidade penal da pessoa jurídica na constituição e portanto no texto no texto fundamental mas para crimes ambientais e não de forma generalizada mas a tendência internacional é uma tendência de cada vez mais se admitir a responsabilidade penal da pessoa jurídica ao ponto de nos países europeus por exemplo o continente europeu a Espanha foi o caso paradigmático nos últimos anos em que de grande defensor de uma ideia de que só há responsabilidade penal para as pessoas singulares passou a prever no código penal a responsabilidade penal das pessoas jurídicas mas são vários os países europeus são muito mais os países europeus que preveem uma responsabilidade penal da pessoa jurídica seja só para alguns crimes seja de forma mais ampla e aliás o último baluarte do Societas Delinquere Non Potest não é da ideia de que as pessoas jurídicas não podem delinquir que é a Alemanha está aqui num período que não sabe bem se é de transição porque foi apresentado em setembro de 2019 um projeto que tinha por título a lei de combate ao crime da empresa depois é muito interessante porque em abril de 2020 este lei de combate ao crime da empresa muda de nome e passa a ser lei sobre o reforço da integridade na economia portanto deixa de ser um conteúdo negativo e passa a ter um conteúdo positivo portanto deixa de ser lei de combate ao crime da empresa e passa a ser lei de reforço da ética e da integridade na economia deixou de ser Gazette zur Bekampfung desculpem der Unternehmann Criminalität e passou a ser Gazette zur Starkung der Integrität der Wirtschaft alguma coisa assim e dentro dessa lei de reforço da integridade da economia há um ato um diploma um projeto uma parte da lei que é que prevê a chamada diploma sobre as sanções aplicáveis à pessoa jurídica as sanções para crimes corporativos ou seja onde é que eu quero chegar quero dizer que também a Alemanha apresentou uma proposta de responsabilidade criminal das empresas era aqui que eu queria chegar esta proposta foi revista em junho de 2020 nessa proposta os programas de compliance são considerados como um fator de mitigação da pena e também ou seja a existência de um programa de compliance exsante à prática do crime é um fator que há de ser atendido pelo juiz na determinação da pena da pessoa jurídica e também é muito interessante ver nessa proposta que a compliance exposta ou seja a implementação de um programa de compliance depois da prática do crime é uma condição para a suspensão provisória do processo da pessoa coletiva portanto pode a implementação de um programa de compliance pode ser uma injunção para que a pessoa coletiva tenha o seu processo penal suspenso não se esqueçam que aqui estamos num sistema em que vale muito mais a legalidade do que a oportunidade e portanto há de facto aqui uma relevância dada aos programas de compliance mas é uma relevância muito menor do que aquela que se reconhece nos Estados Unidos e portanto dentro de um sistema de legalidade e não num sistema de oportunidade contudo entretanto houve o processo legislativo alemão e houve a eleição de um novo governo em 2021 o que interrompeu esta proposta e eu não sei qual é que será o futuro portanto se esta proposta vai de facto avançar para para lei ou se entretanto o facto de ter havido eleições e de ter havido uma mudança de governo em 2021 interrompeu este processo legislativo em curso mas portanto serve isto para dizer que temos aqui se em Espanha e em Itália tínhamos aqui o efeito jurídico que era reconhecido ao programa de compliance é tão grande que pode excluir a responsabilidade da pessoa jurídica na Alemanha a proposta que estava a ser discutida previa o efeito jurídico que era dado a um programa de compliance era o de atenuação da sanção e de facto isto acontece foi assim que surgiram os programas foi assim que surgiram não é está incorreto aquilo que eu estou a dizer como ouviram há pouco daquilo que eu disse nos Estados Unidos o efeito jurídico que era atribuído ao programa de compliance era o de atenuar a pena aplicável à pessoa jurídica embora não no direito penal mas no direito de sancionador administrativo é também isto que está na lei brasileira anticorrupção não é que nos nos incisos salveiro 7º e 8º do artigo 7º determina que se atenda quer à cooperação da pessoa jurídica quer à existência de mecanismos de controle e mecanismo à existência no fundo de um programa de compliance e o efeito é a atenuação da sanção claro estamos a falar de crime de corrupção não há responsabilidade penal da pessoa jurídica mas temos aqui o efeito jurídico de atenuar a sanção ligado à prévia adoção de um programa de compliance e é também o caso agora no plano criminal é um outro exemplo é muito recente entrou em vigor há dias há duas semanas o caso da legislação portuguesa o mês passado entrou em vigor uma nova lei em Portugal que vem atribuir efeitos jurídicos aos programas de compliance essencialmente no plano da pena aplicável à pessoa jurídica em Portugal desde há muito há vários anos que se admite a responsabilidade penal da empresa a responsabilidade penal da pessoa jurídica primeiro fora do código penal só para crimes fiscais e crimes económicos mais tarde a partir de 2007 para um catálogo de crimes que estão no código penal portanto passou a introduzir-se a responsabilidade da pessoa jurídica no código penal e agora recentemente veio dizer-se que se a empresa tiver um programa de compliance um dos efeitos já há vários efeitos mas um dos efeitos efeito principal é o de atenuar a pena aplicável à pessoa jurídica depois também pode ser uma pena acessória pode ser uma injunção aplicável em conjunto com a pena principal ou seja pena principal ser a pena de multa mas acessoriamente a pessoa jurídica ser condenada a implementar um programa de compliance em conjunto com a pena principal e em determinados casos para multas quando a multa fica abaixo de um determinado limite pode o programa de compliance substituir sob a forma de vigilância judiciária substituir a própria pena principal aplicável à pena de multa à pessoa jurídica desculpe a pena principal aplicável à pessoa jurídica portanto vejam já como temos aqui vários efeitos jurídicos eu já falei aqui em pena de substituição já falei em pena acessória já falei em fator de terminação da pena e se calhar vou dar um outro exemplo ainda já que estou a falar da pena em França o o programa de compliance numa lei enfim podem fazer uma pesquisa se quiserem saber mais sobre essa lei mas em 2017 mais uma vez uma lei anticorrupção também de combate à corrupção a lei Sapin 2 é uma lei que criou a agência francesa anticorrupção e criou várias medidas e criou também era aqui que queria chegar criou a pena principal de compliance isto é passamos a ter uma nova face reconhecida aos programas de compliance e que é agora a possibilidade da pessoa jurídica ser condenada à pena principal de implementação de um programa de compliance e portanto o programa de compliance passa a ter a natureza de verdadeira sanção esta lei previu como digo a implementação de um programa de compliance como pena a aplicar à pessoa coletiva que seja condenada por um crime de corrupção ou por um crime equivalente equiparado tráfico de influências brancamento de capitais e portanto a pessoa coletiva condenada por este crime fica condenada a submeter-se àquilo que se chama um programa de misão conforme e ou então a melhorar um programa que já tenha se já tinha um programa previamente e esta implementação de um programa de compliance é supervisionada pela agence francese de prevenção de la corrupción e para ser uma pena tem de ter um limite não é? Todas as penas e o limite máximo desta pena é cinco anos portanto a pessoa coletiva pode ser condenada à implementação do programa de compliance sob supervisão da agência francesa anticorrupção por um período máximo de cinco anos o artigo 18 e artigo 131 39 2 do código penal do código penal francês e ainda muito interessante caso a empresa condenada nesta pena de implementar um programa de compliance não o faça portanto não implemente o programa de compliance foi criado um novo crime para as pessoas singulares que consiste na omissão de implementar um programa de compliance em que podem ser condenados os diretores os dirigentes da empresa portanto os dirigentes da empresa que não cumpram a pena a que foi condenada a pessoa coletiva incorrem eles próprios em responsabilidade criminal que é incorrem no crime de omissão de implementar um programa de compliance previsto no artigo 434 43 1 do código penal portanto o programa de compliance não só assume a natureza de uma pena jurídica como no fundo eu creio que o que está aqui é a desobediência a esta decisão é um crime de desobediência específico dirigido aos administradores da empresa só que se chama o crime de omissão de implementar um programa de compliance a que foi condenada a pessoa jurídica depois para continuar os meus exemplos e avançar então para a terceira parte já vimos os programas de compliance podem ter efeito na exclusão da responsabilidade da pessoa jurídica logo ao nível da imputação do facto à pessoa jurídica podem ter ser penas podem ser até penas principais pode ser um fator de terminação da pena pode ter relevância como pena acessória pode ter relevância como pena de substituição e agora no último conjunto de exemplos o programa de compliance pode ser condição de negociação do processo penal ou seja a atenuação da pena é uma recompensa é um prémio que pode não ser suficiente para a tal para o tal good corporate citizen não é? e por isso em alguns sistemas processuais primeiro o ordenamento jurídico norte-americano mas esta ideia já foi transplantada para outros ordenamentos jurídicos para na tal lógica da cenoura e do pau não é? para aumentaram a cenoura ou seja aumentaram o prémio e alguns ordenamentos jurídicos de facto o prémio passou a ser um prémio muito mais adecível do que a mera atenuação da sanção e passou precisamente a ser a possibilidade de sair do processo penal portanto a pessoa jurídica pôr fim à sua responsabilidade antes mesmo de ela poder ser aferida a responsabilidade da pessoa jurídica passou a ser negociável e entre essas condições para negociar essa responsabilidade está justamente a implementação ou o melhoramento de um programa de compliance o programa de compliance deve ser efetivo e aqui entramos em todo um novo conjunto de problemas que é a questão de saber como é que se mede a eficácia de um programa de compliance mas antes de chegar aí portanto aquilo que começámos temos a ver foi formas de acordo de acordos prejudiciais que nos Estados Unidos chamaram non-prosecution agreements e deferred prosecution agreements que são formas de a pessoa coletiva da pessoa jurídica pôr fim ou impedir o início de um processo penal como digo a existência de um programa de compliance é uma das condições mas não é única para além disso é preciso que a pessoa jurídica pague uma quantia e é preciso também que a pessoa jurídica colabore com as autoridades judiciárias e essa colaboração traduz-se em fazer em trazer elementos probatórios e muitas vezes em identificar as pessoas individuais as pessoas singulares responsáveis pela prática dos crimes dos crimes que estão ligados àquela empresa e portanto devo dizer que por exemplo nos Estados Unidos o Departamento de Justiça já por várias vezes publicou normas sobre avaliação da eficácia dos programas de compliance como é que se avalia a eficácia destes programas de compliance por exemplo entre essas normas só para isto não ficar no ar e portanto para concretizar um pouco mais um dos exemplos apontados normalmente como sinal indicador da eficácia do programa é por exemplo a adoção de medidas disciplinares para quem infrinja as regras de compliance a empresa ter medidas disciplinares quando não sejam cumpridos o programa a publicitação das sanções disciplinares que sejam aplicadas por exemplo às pessoas que não compariram aqueles programas e portanto há um aliás esses documentos estão disponíveis online já foram revistos várias vezes pelo Departamento de Justiça e iam de encontrar lá várias orientações que são dadas aos procuradores do Ministério Público no sentido de apontar critérios para que os procuradores decidam se devem dar o benefício da dúvida à empresa e portanto chegar a acordo com a empresa portanto no fundo aqui o efeito jurídico é a de excluir a empresa do próprio processo penal devo dizer que este tipo de acordos já chegaram também a alguns países europeus por exemplo a Inglaterra não sobre a forma dos non-prosecution agreements ou seja acordos de não persecução penal nem sequer há processo desculpem nem sequer há processo penal mas sobre a forma dos deferred prosecution agreements ou seja acordos de suspensão do processo penal em Inglaterra e há pouco eu falei-lhes na lei francesa que é uma lei que entra em vigor nos inícios de 2017 a lei de fim de 2016 mas entrou em vigor em 2017 e também a França nessa lei na lei Sapando prevê uma coisa que se chama convención judiciaire d'anterepublique e que é no fundo convención é um contrato é um acordo um contrato que é celebrado entre o Estado e a pessoa jurídica que põe fim ao processo penal mediante o cumprimento de determinadas condições por parte da pessoa jurídica entre essas condições está para além do pagamento da tal quantia que é sempre uma quantia exuberante a implementação de um programa de compliance ora bem então avançando para o último para o último ponto é que eu chamaria entre o ser e o dever ser isto é aquilo que os programas de compliance deviam ser aquilo que nós queremos que eles sejam e aquilo que eles são neste momento e de facto neste último ponto eu gostava de deixar algumas questões alguma fazer alguma crítica não é? também é essa a minha função enquanto académica pensar sobre estas coisas e tentar perceber o que é que está bem e o que é que pode ser melhorado e de facto o que é que nós queríamos alcançar com os programas de compliance e o que é que de facto alcançámos com os programas de compliance algumas das coisas que eu vou dizer são constatações portanto são factos outras são questões são inquietações e outras são verdadeiras provocações portanto para quem está a pensar nestas coisas e portanto para estimular eventualmente a discussão ou o debate agora ou noutra altura bom primeira coisa primeira constatação se quisermos de tudo o que já foi dito eu creio que é relativamente simples concluir que há de facto uma enorme extensão dos programas de compliance naquilo que é o direito penal da pessoa jurídica e também embora eu não tenha explorado tanto isso dos administradores vou chegar lá daqui a pouco e portanto efeitos jurídicos na imputação na pena da pessoa jurídica no processo da pessoa jurídica ou seja no plano empírico é fácil constatar esta enorme amplitude dos programas de compliance acabo de lhes dar vários exemplos de vários ordenamentos jurídicos que mostram esta enorme amplitude para além disso um sinal mínimo mas muito esclarecedor da expansão dos programas de compliance é o enorme investimento que tem sido feito pelas empresas neste tipo de programas um dos professores com quem tenho o gosto de trabalhar o professor William Laufer tem um estudo onde diz que por exemplo nos Estados Unidos a despesa o investimento em programas de compliance é superior ao aquilo que o Estado gasta no policiamento das ruas americanas portanto aquilo que se gasta em programas de compliance supera a despesa pública em polícias portanto isto é de facto muito ilustrativo nos nossos países em Portugal e no Brasil provavelmente não há um estudo empírico sobre quanto é que se gasta em compliance mas eu creio que não é difícil intuir e não estaremos longe da verdade se dizermos que o investimento em compliance no departamento na criação no departamento no pessoal nas investigações internas tem vindo a subir nos últimos anos portanto aquilo que nós vemos são as empresas a começarem a criar departamentos de compliance a começarem a formar pessoas em compliance portanto creio que não estaremos longe da verdade se dissermos que também no Brasil e em Portugal nos últimos anos se tem vindo a verificar um aumento da despesa do investimento em programas de compliance e agora onde é que eu queria chegar num passo posterior a pergunta que se impõe portanto primeira constatação agora a pergunta inquietação este aumento de investimento nos programas de compliance traduz-se numa diminuição se quiserem num enfraquecimento ou numa prevenção da criminalidade empresarial este gasto em compliance tem por efeito está a ter por efeito nos nossos países diminuir a criminalidade da empresa ou portanto a pergunta é tem os programas de compliance efetivamente diminuído a criminalidade empresarial ou e agora a provocação ou têm antes servido para diminuir a responsabilidade das empresas uma coisa é diminuir o crime empresarial outra coisa é diminuir a responsabilidade das empresas isto é é ainda o facto criminoso que se está a querer evitar com os programas de compliance ou os programas de compliance neste momento estão a servir um outro fim que não o de evitar o crime mas antes o de evitar a responsabilidade pelo crime que foi praticado isto são coisas muito diferentes uma coisa é eu usar o programa de compliance para prevenir ou evitar o crime outra coisa é os programas de compliance estarem a ser utilizados para evitar a responsabilidade da empresa não tanto para evitar o crime mas para evitar a responsabilidade da empresa e portanto esta progressiva extensão do compliance travestida em diferentes naturezas jurídicas que fomos vendo ao longo desta exposição deste pena a condição de processo mostra que os programas de cumprimento servem muitas vezes não para evitar o crime mas para evitar a responsabilidade e a responsabilização pelo crime da empresa e dos administradores da empresa aquilo que temos vindo a assistir e aquilo que alguns autores e eu adiro a essa expressão que alguns autores têm vindo a utilizar é uma certa compliance agressiva isto é a implementação dos programas cada vez mais forte cada vez mais agressivos que têm em vista não uma cultura de cumprimento ao direito mas sim criar estratégias antecipadas de defesa da empresa e dos seus administradores compliance consiste hoje em detectar denunciar investigar punir dentro da empresa e de acordo com as regras da empresa até que ponto e esta é outra provocação até que ponto este compliance agressivo não tem no reverso da medalha um empobrecimento do direito público do direito do Estado do direito de punir do Estado isto é há aqui um movimento de privatização da investigação da infração através do compliance é dentro do compliance que se investiga através das investigações internas que se investiga o crime e isto traduz a meu ver escrevi recentemente um artigo com o professor William Laufer sobre isto há de estar público agora nos próximos nas próximas semanas no Journal of Corporation Law mas quem tiver interesse pode ver há vários artigos que vão ser publicados nesse Journal of Corporation Law porque é o resultado de um congresso que foi organizado pela Georgetown University pela Faculdade de Direito e algumas alguns por exemplo entre os artigos que vão estar nesse número estão artigos do professor John Coffey artigos do professor John Braithwaite e têm quem tiver interesse nisto o Journal of Corporation Law publicou alguns vídeos desse congresso no seu site estão em acesso aberto e portanto quem tiver interesse é só colocar online Journal of Corporation Law e vão encontrar o simpósio e algumas discussões desse simpósio claro que essas discussões são partes de um artigo mais amplo que depois vai ser publicado na revista como digo está para breve a publicação mas isto tudo desculpem o parênteses era só para dar esta referência caso pretendam enfim aprofundar um pouco mais a vossa investigação esse simpósio tinha o título sugestivo de Imagine a World Without Corporate Criminal Law portanto imaginem um mundo em que as empresas não respondiam criminalmente seria melhor ou seria pior e portanto esta era a pergunta que nos era feita e foi a pergunta a que tentamos responder e de facto o ponto que eu lhes queria onde eu estava a querer chegar é que nós assistimos a um endurecimento dos programas de compliance se calhar não tanto ainda no Brasil não tanto ainda em Portugal mas esse é provavelmente o percurso que nós nos preparamos para fazer não é? nós começamos mais tarde e podemos aprender com as lições dos outros e nos Estados Unidos o que nós verificamos é que houve uma completa perversão daquilo que era a finalidade inicial dos programas de compliance e o que é que eu quero dizer com isto? No fundo o programa de compliance serviu os programas de compliance não foram só os programas de compliance é certo que há aqui todo um conjunto de fatores mas o que nós verificamos é que há uma privatização da responsabilidade das grandes empresas com o consequente esvaziamento do direito penal no fundo não há responsabilidade criminal das pessoas coletivas não há condenações de empresas pela prática de crimes para terem uma ideia nos Estados Unidos que tem um universo de como devem imaginar muito superior em termos de empresas ao universo português que é um país muito pequeno nós temos um milhão de empresas os Estados Unidos têm 30 milhões nos Estados Unidos sabem em 2020 quantas empresas foram condenadas a nível federal para a prática de crimes neste universo que eu acabei de dizer 94 empresas todas pequeníssimas empresas pequenas empresas em Portugal no pequeno universo de empresas que nós temos houve 2.500 empresas que foram condenadas portanto alguma coisa está mal ou em Portugal ou nos Estados Unidos ou em ambos não é mas portanto em rigor e era aqui que enfim estou-me a dispersar um pouco para tentar outra vez entrar no ponto aquilo que e os programas de compliance contribuíram muito para isto a ideia de compliance contribuiu muito para isto há uma privatização da responsabilidade das empresas com um consequente desaparecimento do direito penal da pessoa jurídica e portanto as grandes empresas aquelas que sustentam a economia conseguem negociar a sua responsabilidade através do pagamento de grandes quantias através de gastos em programas de compliance através da identificação das pessoas individuais responsáveis pela prática da infração e aqui acrescento um outro ponto também há dados sobre isto sabem quem são as pessoas individuais por regra são identificadas pelas empresas e que são condenadas pelos crimes associados à empresa quem são as pessoas singulares que acabam por ser condenadas porque são identificadas nas investigações internas como as responsáveis pela prática dos crimes e eu posso mostrar o gráfico enfim creio que não dá para partilhar a tela ou se calhar não dá não sei se se estão a ver mas pronto se olharem aqui desculpem não é este gráfico é este level of authority isto é retirado são dados recolhidos pelas autoridades norte-americanas tem aqui United States Sentence Commission se olharem para o gráfico que nos diz quem são as pessoas singulares que são condenadas no contexto das empresas 57,3% são not high level of officials ou seja quadros intermédios ou baixos são as pessoas singulares que respondem pelos crimes empresariais board members 10% owners 12% e depois temos aqui uma porcentagem um bocadinho maior nos supervisores nos managers ou supervisores portanto em bom rigor quem responde pelos crimes das grandes empresas são os quadros intermédios ou baixos ou os managers ou os supervisores e há aqui aquilo que o professor William Laufels designa de reverse whistleblower não é? porque o whistleblower são os trabalhadores que denunciam os crimes através dos canais de denúncia interna o que nós temos é a empresa a denunciar os quadros intermédios ou baixos e são eles que no fundo vão responder pela prática dos crimes ligados à empresa portanto eu não queria terminar sem deixar de facto esta 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 minha inquietação que não é só minha é minha e do professor William Laufel nesse texto que escrevemos sobre The State Responsibility Incorporate Criminal Law o facto de o Estado de alguma forma estar a ser capturado pelas grandes empresas através dos programas de compliance que no fundo servem para levar à saída do Estado na realização da justiça criminal quando estejam envolvidas grandes empresas e isto a consequência disto é o descrédito na realização da justiça penal naturalmente portanto as pessoas deixam de acreditar deixam de confiar na justiça penal sobretudo quando nós vamos ver que por exemplo o HSBC consegue um acordo em França um acordo no Reino Unido e um acordo nos Estados Unidos relativamente a crime de branqueamento de capitais ou a Boeing por exemplo que consegue um acordo nos Estados Unidos relativamente a um avião com defeito que se apressou a pôr no mercado e em consequência do qual morreram 300 pessoas mais ou menos porque houve dois aviões pelo menos que caíram na consequência daquele defeito e portanto e por exemplo a Airbus também é outra que conseguiu um acordo em França deste tipo qual é a consequência disto? A consequência é que se gera o tal descrédito na realização da justiça penal e num Estado que surge capturado pelas empresas que têm mais poder de negociação não é? para as grandes empresas que têm mais poder de negociação o interessante é que normalmente estas formas de negociação surgem em leis de combate ao crime portanto são leis anticorrupção leis de combate à corrupção que por regra prevêem formas de negociação que servem às grandes empresas e no fundo para concluir este percurso que alguns já fizeram e que nos importa refletir sobre ele para no fundo não corrermos os mesmos erros este percurso leva-nos à conclusão ou à pergunta que nos deve deixar apreensivos está o compliance a substituir o direito penal empresarial portanto está a privatização ou este compliance cada vez mais agressivo a substituir-se ao direito penal da pessoa jurídica e portanto a retirar pelo menos parte das pessoas jurídicas do direito penal enfim esta era a pergunta com que terminaria para já esta minha exposição e claro que estou disponível para enfim aquilo que entenderem professora muito obrigada pela aula magnífica que trouxe para a gente tanto tanto material para pensar porque a senhora conseguiu reunir o compliance em Portugal na Espanha na Alemanha nos Estados Unidos no Brasil foi sensacional professora muito muito obrigada tem uma pergunta de um dos nossos alunos do Marco Simão que é muito interessante porque ele se preocupa justamente com o universo das empresas pequenas porque todas todas as vezes que a senhora mencionou o compliance pensamos em empresas de grande porte especialmente de empresas de matriz americana que mais habituadas mais acostumadas e que financeiramente reúnem recursos para programas de compliance pensando em empresas menores e especialmente pensando nesse crime que foi uma novidade para mim em omitir-se a criar programas de compliance empresas que não tem recursos para tanto não não haveria aí uma uma violação do princípio da isonomia do princípio da igualdade diante realmente dessa situação financeira dessas empresas menores essa é a pergunta do Marco Simão eu agradeço muito a pergunta porque é uma pergunta muito interessante e que coloca o dedo na ferida de alguma forma porque de facto e é o que dizemos nesse artigo que está para sair eu e o professor William Laufer que nós temos aqui do ponto de vista normativo é um problema de igualdade o princípio em causa é o princípio um dos princípios que mais é afetável por tudo isto quando estivemos a dizer por esta distribuição de responsabilidade pela prática do crime é o princípio da igualdade e porquê para além desse desse fator mais evidente que está pressuposto na pergunta e agora no comentário da Débora que é as grandes empresas são aquelas que podem gastar em compliance as pequenas empresas não têm dinheiro para ou têm menos liquidez menos possibilidades de gastar em compliance há depois um outro efeito ainda mais perverso do ponto de vista da igualdade porque também daquelas 94 empresas que eu lhes disse que foram condenadas nos Estados Unidos o ano passado todas são pequenas empresas porque as grandes puderam negociar a sua responsabilidade anteriormente e muitas delas nem sequer chegam a entrar no processo nem sequer chegam ao Ministério Público porque é logo no regulador nas entidades supervisoras que acabam por ser enfim por chegar a acordo e por resolverem a sua situação e portanto era John Rawls um dos grandes pensadores não era penalista mas era um dos grandes pensadores e filósofo do direito que falava que no fundo nos dizia a ideia de que a justiça deve falava no véu isto é a ideia de que independentemente da posição de cada um a justiça será servida da mesma forma aquilo que nós estamos a assistir aqui e é isso que de alguma forma desenvolvemos no artigo é uma no fundo há uma manipulação das regras de servir de administrar a justiça penal ou seja a justiça penal não é servida da mesma forma para os agentes para as pessoas jurídicas ela é servida de forma diferente consoante estejamos a falar de uma de uma grande pessoa jurídica uma pessoa coletiva com alguma dimensão ou de uma de uma business de uma pequena pessoa jurídica e portanto de facto a pergunta tem muito sentido há aqui claramente do ponto de vista reparem eu estou a abordar a igualdade numa dimensão muito mais pequena porque saber o que é a igualdade é toda uma outra questão muito complicada há até autores que dizem que a igualdade não existe é apenas um parâmetro que nós utilizamos para tentar concretizar as coisas agora eu estou a usá-la num sentido muito concreto que é nós temos um crime certo temos uma norma de direito penal que prevê aquele comportamento como um crime e essa norma deve valer para todos a possibilidade de serem introduzidos mecanismos que fazem com que a norma só valha para alguns é em si mesmo um sinal de que há desigualdade na aplicação da norma portanto é neste sentido que nós dizemos que a forma como o direito penal da pessoa jurídica está a ser aplicado atualmente pelo menos nos Estados Unidos viola o princípio da igualdade professora muito obrigada eu acredito que pelo horário que nós tínhamos programado para transmissão ao vivo no Youtube é recomendável que nós encerremos agora a transmissão online eu tenho aqui uma lista de umas cinco perguntas que foi me ocorrendo ao longo da sua apresentação enfim eu ficaria muito feliz se pudesse fazer chegar essas perguntas por escrito eu acho que foi extremamente propositivo e muitíssimo adequadas dessas considerações críticas para dar início ao nosso programa anual quando nós vamos ter condições de discutir cada um desses casos com mais detalhes eu me interesso muitíssimo por essa questão da privatização da empresa como um agente colaborador do Estado como parece que existe uma distribuição de custos e benefícios entre Estado e empresa você ganha dinheiro com isso então você investe também um dinheiro para cumprir a produção de provas fiscalizar os seus trabalhadores etc o contexto aqui na Espanha é um pouco mais arrepiante do que o contexto brasileiro por enquanto porque existem muitas condenações enfim e o compliance cresce bastante e tudo isso eu acho que concretiza tudo que a senhora estava indicando de vamos olhar para os Estados Unidos e ver como é que pode ser a nossa evolução daqui para frente porque às vezes temos o olho um pouco iludido com como pode ser o programa de compliance e a gente olha lá na frente os 20 anos de experiência 30 anos de experiência mais à frente que eles têm o que tem levado eu estou encantada com essa perspectiva nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista talvez um pouco marcado pelo artigo 31 bis aqui e enfim não me resta mais do que agradecer demais pelo tempo pelo horário aí em Portugal por disponibilizar para nós generosamente o seu tempo as suas pesquisas indicações bibliográficas preciosas porque também sei que é difícil encontrar essas referências bibliográficas dos artigos então enfim agradeço em nome de todas as coordenadoras em nome do IBC CRIM dos alunos e tenho certeza que essa aula vai ser ainda muito comentada nas próximas reuniões e eu vou fazer chegar a senhora com certeza esses comentários as perguntas que restaram as dúvidas e enfim o IBC CRIM é sua casa e estará sempre aberto para as próximas esperamos poder contar com a senhora nas próximas professora muitíssimo obrigada eu é que agradeço muito obrigada foi um gosto de estar aqui e tenho todo o gosto em responder a questões ou feedback de comentários estou completamente disponível e faço votos de que o curso seja um sucesso certamente será com uma coordenação tão eficaz será certamente um sucesso e muito obrigada por me receberem obrigada boa noite professora boa noite professora boa noite tchau tchau bom